Humildemente estamos aqui pra cantar Eu sou o MC Cidinho Eu sou o MC Doca Somos amigos e viemos pra mostrar O bonde de luz divina que nunca se apagará Quero vir, vamo lá! Ó, não tem danão, hein? 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 Tem coragem? Cem reais? Vai pra Minas? Leva a luva Tem coragem? Cem reais? Vai pra Minas? Leva a luva Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa É, alô amigo, vamo nessa sem brigar Esse é o bonde sinistro lá de Jacarepaguá Se liga, choque, no que eu vou te dizer Vem com o bonde perverso da famosa CDD E o movimento funk está de parabéns Quero ver você voar com a cidade de Deus também Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa É, mas esse rap canto com satisfação Vou chamar uma galera pra zoar com esse molão Eu chamo Coréia, Andaraí e Tanta Galo O mulão de Niterói e o mulão de São Gonçalo O tia encontra o BV e Cachoeirinha Barro Preto, Santa Marta e a favela da Rocinha Eu não me esqueço e chamo Vigalho Geral Graças a Deus, Nova Brasília, São José e Vidigal Magalhães, Basto, Lote Mil e o Borel Caixa d'água, pedra lisa e acha a cara do céu E você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa É, alô amigo, vamos nessa sem brigar Esse é o bonde finistro lá de Jacarepaguá Se liga, choque, no que eu vou te dizer É com o bonde perverso da famosa CDD É, é, o movimento funk está de parabéns Quero ver você voar com a cidade de Deus também Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Se você é funkeiro, quero ver mexer No bonde da CDD Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Quero ouvir, vamos lá Ó, não tem danão, hein 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 Tem coragem? Cem reais Vai pra Minas Leva luva Tem coragem? Cem reais Vai pra Minas Leva luva Se você é funkeiro, quero ver ralar Na boca da garrafa Tchau Tchau